Viva, bem-vindos a mais uma entrevista da Cresci, hoje temos connosco a Teresa e o Berno Markowski do Movimento Gaio, a quem desde já agradeço a participação, ao contrário do que é habitual, eu hoje não vou fazer a apresentação dos convidados, vou pedir aos convidados para se apresentarem. Teresa, quem é que são vocês, como é que apareceram, digamos assim, nesta área do ambiente das florestas? Olá Paulo, eu também te agradeço o teu convite, estamos aqui dele e o Berno a prestar esse testemunho de quem somos e como estamos aqui, como começamos a trabalhar, eu sou a Teresa Markowski e com o Berno somos fundadores da Associação Gaio, anteriormente chamada o Movimento da Raquemada. Há 10 anos que trabalhamos pela figura extremativa em Portugal, pela razão que já tínhamos visto os centros florestais sobre os nossos pés mais vezes do que gostaríamos de nos ladrar. Nós começamos a trabalhar no Parque Nacional, em 2010, quando grandes incêndios devastaram o nosso único Parque Nacional e criámos, através de uma revolta, neste caso foi o Bernardo, um alemão que já está cá há 12 anos, em 2002, criámos um movimento cívico Terra Terra Queimada. A nossa ideia era ajudar, estabelecer aquilo que tinha sido muito degradado por esses centros e em 2012 partimos para a Serra da Freita, com o projeto até da Marta Pinto, o projeto da Crepô, e aí vimos uma possibilidade melhor de poder ir para frente do nosso trabalho, intervir de uma forma mais completa, com baldias. Neste momento estamos a trabalhar com dois baldias, o baldio da Alpegaria da Serra e o baldio da Nexieira. Sofremos umas grandes problemas em 2016, com um que talvez eu acho que foi o maior incêndio que já tinha passado no Miguel da Serra, a Serra da Freita e a Serra da Arada. Para nos reerguermos dessas cinzas contámos com a ajuda de todo o voluntariado que tinha trabalhado connosco. Ajudaram-nos a mudar o nome, que já era muito forte a reclamada para algo mais positivo, o Gaio, aquele passarinho. Eu ia se calhar perguntar ao Bern, porquê Gaio? Ele tem uma explicação muito interessante para... Eu acho que é positivo, de facto, a alteração de nome, porque tem um caráter mais positivo, mas porquê Gaio? Eu vou começar... Bom dia, Paulo, e agradeço também com a Vita. Eu vou começar outra vez. Porquê o movimento Terra Queimada? Terra Queimada é um conceito de guerra, sim? Deixa tudo atrás quando os tropos têm de se retirar, tudo queimado, para que os opos não podem seguir e não podem seguir guerra. E da minha opinião, nesta altura, e ainda tenho esta opinião, acontece aqui em Portugal uma guerra civil através dos fogos e incêndios protestais consecutivos, sem parar, todos os anos. E nem tem qualquer medida, porque é estrutura anônima, tudo funciona muito, muito, muito escondido, e não há medidas que combatam este problema. Não existem até agora. Até as coisas pioraram, estão piorando. Bom, depois, claro, depois passou em frente de nós, devastou uma parte das nossas plantações, pensamos, ok, já temos que estar aqui em modo suficiente, agora temos que fazer algo de pensar diferentemente, ou dá-nos um gosto um bocadinho diferente, sim? E o pássaro gaio e o semiador, que faz tudo anônimo, embora quando o homem está a entrar na floresta, ela faz-se ouvir, como é aquele grito áspero, ela aí também um avisador, sim, ela avisa, o homem está em torresia, agora invadiu o nosso espaço, natural. mas tudo o resto ela faz normalmente, sem saber o que faz, claro, ela não tem esta consciência como nós. Mas aprendemos e aplicamos o mito do gaio, semiar, fazer bolas-sementes, convidar pessoas, também jovens, escolas, etc. E temos um grande problema, e temos um problema gravíssimo aqui em Portugal, e nem só nós aqui, estamos aqui, falamos sobre Portugal. Toda a gente fala e falamos sempre sobre educação ambiental. Como é possível fazer uma educação ambiental quando não tem floresta, ou quase nada resta? Temos aqui, nós estamos aqui em Portugal, temos aqui uma serra, tem um parque, parque da cidade. Parque das Serras do Porto. Sim. Parque das Serras do Porto, imagina. E 95% é eucalipto. Como alguém pode aprender isso? Só, ali não tem nada. Não tem vida, tem algo que fecha, anônimo, isso, isso, uma obra de extraterrestres. Um estreto verde, não é? Como dizem aqui. Parece verde, mas não tem vida. Tem vida em si, mas não deixa a volta dentro daquele parque. É algo mais que chupa a água. Eu posso nos princípios onde eu sabia, estive lá com a Teresa, o fluxo da água, o ribeirinho agora está tudo seco. Isso é o costume. E depois, claro, os grandes propagandistas do aquelital negam tudo. Isto é o problema que temos. Não temos referências, as referências que tivemos desaparecem, toda a água, os mosaicos que existiam, transformam-se numa paisagem completamente vazia. Monótona, não é? Sim. Oh Teresa, e vocês têm investido em que espécies? Nós investimos nas espécies que já estavam lá, neste caso, na Serra da Freita. É uma zona do mundo castanheiro, é uma zona que tinha núcleos de postos muito bonitos. Trabalhos. E muitos trabalhos do antigo serviço coletal ainda restam, ainda permanecem naquela serra, principalmente na Freita. Neste caso temos lá uns viveiros que são dignos de uma visita, completamente vandalizados, destruídos, antigos viveiros, onde tinham espécies arbóreas muito interessantes. E nós, a nossa preocupação foi exatamente retornar a pôr a introduzir, a introduzir não, porque elas já estavam lá, entre as espécies. Desde o carvalho-negral, ao alvarinho, ao castanheiro não trabalhamos muito, porque ainda é uma zona que já tem muito castanheiro. Madroneiros, principalmente, era uma zona comum de madroneiros. Todas essas espécies de vinhos... Bétalas, são muito importantes. Bétalas, claro. Camieiros. 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 Todas essas espécies que já estavam lá. Foi isso, foi isso. Um aspecto que me chamou a atenção, porque geralmente estas ações de voluntariado são ações, enfim, que são muito usadas também por empresas, como vocês sabem, em que convidam os seus colaboradores ou miúdos das escolas a fazer pequenas plantações, mas depois essas zonas que foram plantadas são abandonadas. Enfim, nós temos alguns exemplos agora recentes no Pinal de Leiria, que embora tenha um gestor, enfim, que é o ICNF, mas temos visto grande mortalidade. O que me chamou a atenção foi que vocês participaram, esta semana passada, numa ação de manutenção. Com quem é que vocês costumam trabalhar nestas ações? Sempre que... Portanto, a nossa preocupação, nós neste momento temos 28 hectares na Serra da Treita reflorestados. Temos uma zona no Planalto que é muito importante, que é uma zona da Nascente do Rio, uma zona chegueira, em que já contamos com três plantações. Eu gosto muito dos nomes, é os três frangos, é o encosta do gaio, e é uma plantação que para nós é muito imediática, porque foi uma plantação que começou com uma ONG, que se chama Sukimaikari, uma ONG que está assediada no Japão, e que conta atualmente com a volta de 150 países, com muito, muito, muita aderência. Eles contactaram-nos em 2017, em 2017, os 150 voluntários internacionais. Eles vieram de todo lado, uma área muito degradada mesmo. Aderiam tudo ali, foi antigamente... Era um punhal. Um punhal. E aderiam completamente. Nada, nada, zero. E partimos a reforçar uma encosta que, se não fosse imediatamente recuperada, iria entrar numa ilusão em breves anos. E eles vieram em 2017 e retornaram agora para aquilo que para mim é muito importante, é dar uma continuação àquilo que a gente vai plantando, que é a manutenção dessas plantas. Como todos sabemos, cada vez mais sofremos com as alterações climáticas, mas nunca sabemos o que vai acontecer, nunca sabemos como aos anos vão ter mais chuva ou não. E aquilo que fizemos foi a recuperação daquilo que já lá estava, o largamento de caleiras. Nós temos montado um sistema de rega, criamos um tanque para abastecimento das nossas plantas com rega, principalmente no verão. E também para qualquer... Todos sabemos que os incêndios continuam a ser sazonais, nunca sabemos o que é que vem aí. E então temos também um tanque para qualquer problema que venha aí e os helicópteros poderem ter ali um ponto de ar. E é sempre a parte mais complicada aqui, nós que trabalhamos com o voluntariado é arranjar alguém que vá fazer esse tipo de trabalho de manutenção, porque é muito árduo, portar-se esta, que atingiram dimensões muito grandes. É muito complicado, as pessoas aderem mais quando é a altura das plantações. Cortar agostivas à volta das nossas plantas. Isto é importante porque estas crescem muito mais rápido assim, de estas, de tojo e tudo. E são complicadas quando eles abafam a planta, ela não cresce mais. Temos que fazer a limpeza à volta da planta, nem em todo lado. Depois, claro, abriam através das covas, para as plantas que tenham suficientemente água, quando chove, para os próximos tempos. E isso fazemos. E depois fizemos uma rega à mão, com mangueiras, através da parte. E foi muito bem. Foi muito, muito trabalho feito. Mas é muito interessante eles virem e cumprir-lhe um horário. Neste caso começou das nove e meia até às quatro e meia da tarde, uma pausa para o almoço. Mas o espírito de entre e ajuda é tão inaltecedor, no fundo, que torna o trabalho árduo uma coisa mais leve, e muito mais enriquecedora para nós, quando acabou a jornada no terceiro dia. Olhamos para trás e notava-se uma grande diferença. Pelo menos vimos as nossas plantas, outra vez, sentirem aquela energia toda e aquilo que nós fizemos. Tudo aquilo que a gente não fez. Depois foi feito também, paralelamente, um acesso para uma linha de água que trova todo o ano. que é muito importante, porque é uma encosta alborizada e uma coisa. Mas o acesso para a linha de água, ela corre nem sempre ao lado e desaparece. Temos de entender como isto funciona e o que podemos fazer para também ligar aquela linha de água para as nossas plantações. nas nossas plantações. Há muita água na serra, mas ela corre sempre ao lado. Como é que os candidatos lhes podem contactar para se envolverem nas vossas ações? Como é que esse mecanismo está construído? Nós temos uma página de internet. Nós temos uma página de Facebook. Quando temos um evento deste género, nós vamos publicar. e a Teresa, a Santa, a telefonar as pessoas que lhes reconhecímos. Nós neste momento, Paulo, temos por oitavo ano de requerer uma ação de vigilância postal. Vai sempre desde julho até outubro. Aproveitamos outubro para a rainha das sementes. Neste ano, tudo aquilo que nós já sabemos, o vírus, estamos alojados, conseguimos estar alojados gratuitamente num parque em Cristo de Mourosal. E a ação só vai até 21 de setembro. Mas é muito importante para nós, porque através de caminhadas, nós não só fazemos uma vigilância nas nossas plantações, mas também não é a primeira vez que estamos lá no local a caminhar, que visualizamos colunas de incêndios. E somos às vezes primeiros a prevenir até a proteção civil, que depois atua e vai até lá. E tem um outro componente da educação ambiental. Sim. Ainda tem marchas onde podemos mostrar o que o Serviço Federal, quando funcionou, fez. e incrível. O que ainda podes ver? Isto é como um livro que ninguém abre. Nós podemos mostrar, estão ali. As mostras que um bosque crescido, isso é importante, o bosque crescido ao campo para ser estado e adulto, se defende contra os centros. Isto é muito interessante. Claro, claro, claro. Teresa e Bernardo, eu enquanto cidadão quero agradecer o excelente trabalho que vocês têm feito. Nós vamos deixar aqui no final do vídeo, nas várias plataformas, o link da vossa página. E fica aqui o convite para que as pessoas visitem o link e podendo entrem em contacto convosco para ajudar no excelente trabalho que têm feito. Teresa e Bernardo, muito obrigado pelo vosso apoio e naquilo que vos pudermos ir ajudando, contem connosco. Muito obrigado. Muito obrigado e bom dia. Obrigado. Obrigado, tchau.